Fala galera, aqui é a Diógenes, canal PCD e Ação, subindo mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente tá trazendo uma notícia de muita importância. A Caixa Econômica, ela vai mudar os horários de atendimento. Então, se liga aí. Caixa Econômica a partir do dia 23, com novos horários de atendimento. Fique com a gente e veja como vai ficar os novos horários da Caixa Econômica. Segundo o presidente da Caixa Econômica, né, senhor Pedro Guimarães, os horários da Caixa, de atendimento da Caixa, ele vai mudar a partir da próxima semana. Mais exatamente, a partir do dia 23 de novembro. Isso mesmo, vai mudar a partir do dia 23 de novembro. Isso vai acontecer, segundo ele, por causa do fim dos pagamentos do auxílio emergencial. E também a diminuição dos casos de Covid no Brasil. Então, entendimento que a pandemia tá retrocedendo. Há de se voltar a um normal, né, mantendo-se todos os cuidados, álcool gel, máquina, máscara, e tudo que você puder pra se preservar a sua vida é de fundamental importância. E se você não vacinou, vacina-se. Mas voltando aqui, então, esse anúncio feito pelo Pedro Guimarães, ele veio exatamente nesse momento dessa transição do fim do pagamento do auxílio emergencial para o pagamento do Bolsa Família, que agora chama-se Novo Brasil. Uma coisa assim. Mas é o antigo Bolsa Família e as pessoas vão continuar recebendo. Certo? Ainda segundo o Pedro Guimarães, a Caixa Econômica, devido à situação da pandemia, as agências já estão funcionando desde o início do pagamento do auxílio emergencial, das 8 às 13 horas. Esse tem sido o horário de funcionamento da Caixa Econômica desde o início, porque acabou que a Caixa Econômica foi a única que fomentou o pagamento dos mais necessitados no Brasil. Houve, literalmente, uma exclusão dos pobres das agências do banco privado. Mas uma outra hora nós vamos trazer essa discussão aqui. Então, o que vai acontecer? Se liga aí. A partir do próximo dia 23, conforme a gente disse, ela volta ao seu horário normal antes da pandemia. Na grande maioria das regiões, se a gente for olhar pelo Brasil afora, a agência irá funcionar de 10 até as 16 horas. É sempre foi aquele horário bancário que nós estávamos acostumados anterior à pandemia. Tá bom? Uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, a gente fala para um país de um tamanho gigantesco, nós temos que prestar atenção. Eu estou falando com vocês que é de 10 às 16, mas poderá ter algum lugar nesse Brasil grande aí que pode ter questão do fuso horário. Então, tem que prestar bastante atenção. Você que mora aí nesses locais que tem fuso horário, então tem que se atentar, porque pode haver algumas diferenças nesse horário que a gente está especificando, mas são casos pontuais daquelas localidades. mas praticamente para todo o Brasil, de 10 às 16. Esse é o novo horário da Caixa Econômica. Tá bom? Então, se liga aí. O que ele vem trazer essa fala para a gente? Que importância tem isso? Que relevância tem o horário de funcionamento? O que acontece? As pessoas que receberam o auxílio emergencial, teoricamente, são pessoas de vulnerabilidade social, já alguns já quase até na linha da pobreza. Segundo os especialistas, eu não sou uma pessoa mais certa para falar desses números de pandemia, não, mas que era algo em torno de 70 milhões e desses 35 milhões eram pessoas invisíveis aos olhos assistenciais do governo. Eram pessoas que não tinham documentação, não recebiam, não tinham conta em banco, não trabalhavam fichado, não estavam dentro do quadro do INSS, do PIS, do PASEP, nem nada. Eram brasileiros chamados invisíveis. E a Caixa adotou esse pagamento. No início, todo mundo criticou as filas gigantescas na Caixa Econômica, mas estranhamente, a gente teve um Brasil enorme desse, com dezenas, com centenas de agências bancárias, de outros bancos, mas que não abriram as portas, por menos favorecido no Brasil, no momento mais difícil. Descobre só a Caixa Econômica. E muitos criticaram. Nossa, um monte de fila na porta, um monte... Lógico, para pagar 70 milhões de pessoas, só a Caixa Econômica, como é que não daria fila? Daria fila, até nas cidades menores desse Brasil, afora deu fila. Mas não é essa a situação. Eu quero reportar para você, ficar atento, que a partir da próxima semana, o horário da Caixa Econômica volta aos tempos anteriores à pandemia. Se é que você se lembra, qual era o horário? Eu falo para você, de 10 até as 16 horas, esse é o novo horário de funcionamento da Caixa Econômica, para você, que costuma ir na Caixa Econômica, para fazer as suas transações, de pagamentos, de saque, enfim, tá? Então, presta bem atenção. Ah, mas de hoje, mas como é que vai ficar o meu recebimento agora do novo Bolsa Família? Olha só o que vai acontecer, né? Com o fim do auxílio emergencial, não vai significar os termos de trabalho da Caixa Econômica, não, quem dera, né? Não, muito pelo contrário. É que nessa semana, já, me parece que é na data de hoje, ou começou ontem, algo assim, o novo Bolsa Família, né? Estima-se que agora, vamos ser pagos 14,5 milhões de brasileiros, e já no próximo mês, a intenção do governo, já é aumentar isso para 17 milhões de pessoas. Ah, mas é muita gente. é, mas a Caixa Econômica já pagava essas pessoas, então já tem todo um know-how, tá? E não precisa mais desses horários antecipados, porque diminuiu consideravelmente que a Caixa Econômica chegou a pagar simultaneamente 70 milhões de brasileiros com auxílio emergencial. Então, assim, era muito trabalho, era muita gente. Agora, assim que for aprovada essa PEC dos precatórios, que está fomentando fonte de recursos para esse programa novo, tudo se ajusta, e a Caixa já se antecipou, e a partir do dia 23, volta ao seu horário normal, para melhor lhe atender. Tá bom? Galera, eu agradeço vocês que têm nos acompanhado, nos incentivado, né? Até mesmo nos corrigido. Eu gosto disso, é porque cada dia mais eu aprendo com vocês, e nesse aprendizado, a gente vai dividindo as informações e as responsabilidades, aqui, um para os outros. PCD em Ação, seu canal de informação e entretenimento da família PCD, por esse Brasilzão afora. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia de vocês, e não se esquece, se inscreva, curta, compartilha, que isso ajuda imensamente o canal. Um abraço, e até o próximo vídeo.